Fala galera, tudo bem com vocês? Viu todos muito bem-vindos a uma série de bullying. Agora eu continuo aqui, mano. Tem uma missãozinha lá no ginásio pra nós fazer, meus irmãos. Lembrando que eu dei uma modificada aqui nos filtros lá do remaster, então... Ele tá meio cômico, posso assim dizer. Tudo aí eu vou configurando ao decorrer dos episódios, tá? Agora lá pra descrição assegurada. É o quê? Oi... Ei. Eu sei, é engraçado. Eu sou a garota de pintura, haha. O que você está falando? Não pretende que você não conhece. Todo mundo sabe. O que? Tem fotos de mim em todo o estado. Oh, essas. Agora todos pensam que eu sou uma cãe. Great, meus pais vão ser tão orgulhosos. Eu provavelmente vou expulsar. Olha, pode ser pior. Como? Como exatamente pode ser pior? Eu sei, eu tenho sido uma cãe às vezes, mas eu não mereço isso. Minha vida é terminada. Eu sempre queria ser uma model, mas não assim. Todo mundo está rindo comigo, eu não posso cair. Todo mundo está rindo comigo. Talvez você não seja rindo comigo, ok? Eu só queria ser popular. Agora todos me amados. Eu acho que eu mereço isso. Eu sei o que, você espera aqui. Eu vou tirar essas fotos para você, ou pelo menos cobre eles. O que você... Eu faço isso myself, mas eu não consigo lidar com isso. Eu estou realmente perdendo isso aqui. Só se inscreve lá. Ok. Bora lá, resolver esse trabalho que nós mesmos fizemos. Nós temos o pior mestre do mundo do mundo. Tem que andar pela cidade inteira? Jogue... Em cima dos cartazes da mina, tia. Eu vou pincelar até o que você lhe. Graçado, a mina ali, conversando com eu, com essa fantasia aqui. É um skatezinho brasileiro. Eu nunca fiz nada com você. O que é que você está trabalhando com você? Eu tenho um aqui. Você está me amando e me amando de novo? Isso é bom. Então, você sabe o que mais? Olá. É como eu quero estar em brinquedos. Eu preciso de comida de conforto. Que loucura. Agora eu tenho você. Eu não posso acreditar, então eu vou pincelar o trato. Sim, sim, eu sou. Eu tenho algo para você. Agora eu tenho que ir atrás do outro. É uma missão em simples, não é? Vou ver aqui o meu sprayzinho brasileiro. Eu acho que eu tenho algumas manas em minhas pantas. Eu acho que o teclado é engraçado fazer isso aqui. Bicho sobre os catarses da Mandy e Bullworth. Nossa senhora, lá no outro lado. Peraí, é na cidade? É na cidade. Puts. Lonjão, meu nobre. Eu acho que de skate dá pra chegar lá. Depois eu pego uma bike no meio da rua. Cara, eu achei esse clima aqui muito mais agradável do que o início do jogo e o clima de inverno. Esse clima de meio primavera, não é? Qual é primavera? Não sei. Esse filtro meio alaranjado, sabe? Me lembra muito do Playstation 2. Mesmo em GTA San Andreas. GTA San Andreas realmente lembrou bastante. Ele filtro alaranjado, né? Que infelizmente tiraram das outras versões, que pra mim deixava o jogo muito mais bonito. Num clima mais de 1990, sabe? Porque as outras versões dele que perderam essa cloração, pra mim... Tipo assim, ficou legal, mas... Eu sinto que faltou um pouco, sabe? Eu sinto que faltou um curtrinho aqui, um curtrinho lá. Mas aí é o pênalti de cada um. Para aqui na prefeitura, meu parceiro. O que o Jimmy não faz, né? O que o Jimmy não faz, pôr no buraco. O que o Jimmy não faz, pôr no buraco? O que o Jimmy não faz, pôr no buraco? Não se preocupe, eu tenho um pôster fresco. Peraí, se eu demorar muito pra fazer, ele vai colocar em cima do... Oh, meu amigo, sai. Se eu demorar muito pra colocar, pra pichar, ele vai colocar por cima dos itens, mano. Ou não? Porque se ele colocar, vai ser um problema. Aí, realmente, vai ser uma ativista pro meu lado. Olá, meu caro. Você não está na escola? Não lembro de colocar ela. Eu tinha que ter colocado ela. Eu odeio ela quando eu faço isso. Você sabe que a vandalismo é que a minha esposa não viu me olhar isso? Você não escreveu uma prescrição pra um homem de 15 anos? O que é isso? Olhando pra menores de idade, meu parceiro. É ir preso, mano. É uma esposa, mas não é um fogo. Ou será que ela não é menor de idade, não sei. Cadê o sprayzinho brasileiro aqui? Acabou... Ah, mentira que acabou. Tem mais item aqui? Você não vai aprender muito, meu irmão. Deixa eu entrar aqui. Bem-vindo ao Yum Yum. Eu te disse que era um bom preço. O jogo me deixando sem spray, veja bem. Você nunca evitou as taxas? O jogo me deixou em paz, mano. Só quero pichar aqui bonitinho, pô. Os crimes de idade ainda se tornam grandes. Tem como eu dar a volta aqui nele? Você quase teve meu bloco. Aí ele corre. Não há nada assim como um crime de idade. Vou dar a volta aqui até ele cansar. Olha só. Olha, agora o outro pulito. Ah, meu amigo. Eu desistei de correr lá pro outro lado, lá que o cartaz voltou. Pelo visto, realmente é questão de tempo. Se eu demoro muito pra poder pichar, aparece de novo. Então eu tenho que acelerar o passo, mano. Tenho que acelerar o passo. Cadê aqui, meu parceiro? Ah, qual é, mano? É mais? Acabou. Tá com medo, mano? Tá demorando pra vir na minha direção. Veja bem. Agora que vai aparecer mais, mano. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. De embora, bora, bora, bora. Garoto. Você aprende muito, meu parceiro. Mas não vai ser mais fácil. Agora eu vou acelerar pra ir no último. Porque eu acho que ainda vai aparecer outro. Lembrei demais. Ou será que não? Cade, Vandal, desculpe. Você acha que você rebeleu? Aí, garoto. Encontre mente perto dos dormitórios dos meninos. Onde vai aparecer um carro agora pra eu pegar... Pra eu pegar carona, né? Pra eu pegar o busão. Talvez seja mais fácil pegar o busão mesmo. Eu não sei se é só pra mim, no meu monitor, ou pra vocês também. Mas o meu jogo tá muito escuro, mano. Em alguns momentos fica bem, bem escuro. Se tiver ruim pra vocês, me avisem, tá? Se tiver ruim pra vocês, me avisem, tá? Eu tomo uma cofurada mais no... Do Reshade. Reshade Master. Reshade Master. Aí, bora. É, esse é Eurita. Oh, você é o mais saudável do mundo que eu sou. Vem lá, então. Oxi. Isso foi cruel. Mas não diga a ninguém, ok? Andy, agora gosta de você. Ou seja, mais uma namoradinha pros currículos. Esse Jimmy, meu amigo. Não stop em Jimmy Hopkins. O famoso pica-de-mel. Eu só não entendo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Mais missãozinha pra nós fazer. Eu acho que eu vou trocar de roupa. Eu não sei se essa roupa vai ser necessária pra algum momento, mas... Deixa eu trocar aqui, mano, que ela é muito grande. Vou botar uma blusa, pelo menos. Mas é porque eu não uso a roupa padrão da escola. Relógio corrente. Aqui, não sei. Jeans casual, jeans casual é da hora. Cadê aqui meu tênis de skate? Aí. Acho que sim, tá bom, né? Cortezinho brasileiro? Aí, ó. Estileira, meu parceiro. Estileira. Você é patético. Man, eu vou ter que perder a minha vida. Agora apareceu mais uma missão. Eu acho que eu vou nessa da direita primeiro, porque... Pelo visto, ela aparece em só um horário específico. Então, eu vou fazer ela primeiro, depois eu faço a outra que tá lá pro lado do ginásio, tá bom? Pelo visto, é com o professor de inglês. É em cima. Eu acho que é em cima, hein? É em cima. Someday, my friend. Someday. Hi there. Bite me, do we? E eu não tinha percebido que o Jimmy é... É ruivo ou loira? É ruivo, né? So disturbing. Para você, senhorita Phillips. Shakespeare has been... Jimmy? You've interrupted me. Oh, sorry. Don't worry about it. Can I see? Sure. Take a look. I think I have finally caught the essence of what it means to be a banana. I really feel my work is moving forward. Uh, here's the thing. Art is lost on me. I've always been more into music. You know? Having thoughts for another really makes your work glow. Uh, how do you mean? When people do things, incredible things, when people blossom and grow, that really moves me. You know what I mean? Not really. Oh, I am in love, Jimmy. And I want to make tonight very special. Would you mind going to collect a few things while I work my muse out? A dress, some perfume, my pearl necklace from the jewelers. It's not too much. I must look my best tonight. Tonight? Wow. Of course. Is this legal? Of course it's legal. Whatever can you mean? Now go on, my dear. Hurry! How is it, Watson? My brother? Have a great deal with the products from my store. Have you pulled me apart. First of all... Check the... Check it out. I think it was in a dormitory. But it's somewhere. It's somewhere. It's somewhere. I think first I go here to the... Oh, the guy is carrying out the way. Here's the way. I think I go first to the side I'm going to the right to the right. que depois eu vou para a esquerda que na esquerda tem duas né aqui na direita tem apenas um item eu acho que alguma comida alguma bolsa lá não tá assim a mina aí é fazer o bem bão mano já bem e ver que ela falou ali hoje a noite tem que render hoje a noite tem que ser esse aqui na o ar que é isso que é um vestido aqui tem algum item interessante aqui bolo de futebol ó ó meu parceiro eu vou comprar uma sopinha aqui missão vai ter que esperar missão tem que esperar vamos ver o rugby de jersey celta muito bacana não futebol de jersey essa aqui da horinha essa aqui é preta aqui eu vou comprar também ok de jersey azul mais ou menos preta da horinha dark site parece skatista mano e já bem vou comprar vai só fazer o que eu tenho essa aqui é laranja laranjinha o essa aqui é da hora camisa tic camisa grandes grandes lábios vai ter essa aqui também aqui é bonita estilo de roupa que eu usaria não com essa estampa né mas caso a blusa isso aqui tá aqui também é da hora r8 moletom preto com zíper padrão não curti muito não o conduct também não mais ou menos só que me lembra o clode speed se é que não é uma referência jaqueta jeans uuuh aqui aqui é minha pegada aqui é minha pegada aqui já é um negocinho mais né mais casual jeans claro vou comprar também short cargo é bom né sempre ter assim daí parece uma saia pô a canela jeans rasgado jeans rasgado não andar não mano já foi minha época já de usar calça cargo de exército calça moletom verde jeans casual jeans claro shorts claro e meu amigo é muito item mão nobre tênis de skate skate é complicado sapato de rua black botas da moda castanho urban não eu quero um tênis tênis de skate meu nobre o caramelo e o colácte bota de trabalhador sapatos marrom ou sapatos do campo de ver a não achei que era sapatos do campo de futebol no caso com uma chuteira sabe a cabeça boné azul branco não tem que ser outro tchau e a chapéu de união e a fazer ele vou se será que tem terno mano fazer tipo o 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 Vendedor marrom Esse aqui também é bonitinho Lembra nos anos 90 Boné de vendedor azul Pô, tem uns bonés estileiro aqui, pô Boné quatro cores Ah, vou deixar sem nada Agora tem que achar uma calça bacana Pra poder usar com essa Com essa jeans aqui Talvez essa calça aqui seja Bem sasgado Até que ficou bonito, mano Mas deixa eu utilizar outra aqui, vai Eu vou botar aquela camisa Aquela camisa Aqui, ó Aí, ó Estileira, pô Estileira Ué Assine o objeto selecionado, mano Será que já dá pra sair? Aí, garoto Olha aí, ó Que estilo, ó Aí, que bonito Estilo hero play, meu nobre Ficou até mais lagado o jogo Bora lá pegar os outros dois itens Vem como Tá, tem uma estrada aqui na minha direita Vai vir por aqui Ai, que porto só bonito Casal andando por aí pela estrada Você é um doente aqui me perseguindo Eu acho que eu fui pulado errado ainda Eu acho que eu fui pulado errado, mano Ai, que que é esse doente aqui que tá me perseguindo Quem aqui é o outro? Quer mais um? Tá parado aí, meu parceiro? Não dá cabeçada no cara Só mais um toquinho aqui e já era É, eu pego o caminho errado, mano Devia ter seguido reto Em vez de vir pra direita Perdi um tempão aqui Ou será que não? Movimento todo torto aqui Calma lá, calma lá, calma lá Oh, perfumar, ó Oh, perfumar, ó Tem algum item aqui? Aqui é cortar o cabelo, né? Quero não, quero... Ou será que tem uns cortes da hora? Deixa eu ver, deixa eu ver Aproveitar, né? Se a professora pode, eu também posso, pô Bora lá, procurar o cabelite Bom menino Bom menino ruivo Ele é ruivo mesmo Castanho, chocolate Cobre Destruidor de corações E já é mais um estilo... Aqui é o corte de cabelo que eu uso, às vezes Aqui já é mais a minha pegada Elegante Assim também... Assim acho que é o que eu tô usando agora, não é? Já é o pra trás Tinha que ter separado pros lados, mano Tipo... Miral Party, sabe? Miral Party é da hora Miral Party é bonito Você quer mexer com o gris? Estou preparado com algum dano real Sim, como eu ainda não ouviu isso mil vezes Isso é perigoso A professora não vai entender nada, meu amigo Você pode botar um... Aquaberry Bem-vindo Posso te ajudar? Isso pode ser útil Colar de pérolas, ó Tem que levar pra ela agora? Aí, leva os itens para a senhorita Phillips Há, policial vendo aqui eu batendo no cara Olha aqui E se eu pegar o busão? O busão tá aqui... Pra ele, tá muito longe? Não, tá aqui na minha frente Coloca os olhos Eu vou botar aquele busão Você não pode, Arthur Falou Falou, meu parceiro Muito fácil Eu não vou parar Então, você está apreendido Você está familiar? Você é um... Um bom parceiro Calma lá, calma lá, calma lá Calma lá que eu tenho que tragar pra professora primeiro, mano É um garoto Ela é muito quente Na verdade Ela é muito quente Ela é em baixo ou em cima? Agora eu não me recordo Ela é em cima Puts Calma aí, calma aí, calma aí Vou tragar pra ela rapidão, mano Falta pouco tempo So long! So long! Bye now! Bye now! So long! So long! So long! Here you go! Oh, Jimmy, what took you so long? Thanks No problem! Oh, man, I can't believe this My first time with a teacher Oh, man, this is gonna be great Hey, Jimmy What are you doing here? Nothing What are you doing here? Ah Well, it's a little awkward But since you've been such a good friend to me Ms. Phillips She's asked me Me Of all people She Can you believe? She's asked me on a date Wait She asked you? I think you're mistaken Uh, what? Yeah, I mean, I think there's been some sort of mistake You sure you haven't been hitting the bottle again? No I mean, yes, I am sure Well, okay then Hitting the bottle Lionel, you came You look great So do you, Deirdre Thank you Wait, what? Jimmy, what are you still doing here? Uh, what do you mean? This boy is an angel He's been magnificent Uh-huh And he is so cute Cute? Nice Come on, Lionel, let's go Bye, Jimmy Jimmy, you should get back to school Wait, Ms. Phillips Ah, man Cara, achou que ia meter o boneco na professora Veja bem Nossa, 50 dólares, meu amigo Boca coisa, graças a Deus A fuga dos A fuga de Galloway Já tava no meu pé já Hey, Ms. Phillips Hey, Jimmy Então, o que realmente aconteceu com o Mr. Galloway? Onde ele foi? So, it's a sad story, but Sometimes when grown-ups get upset, they respond in the wrong ways And, well, small problems get bigger And that's really the thing about being an adult Miss, I'm not five My mom's been married five times And I've been expelled from seven schools Yeah He's a drunk Stupid man couldn't control himself Damn him I love him But that wretched ogre Hattrick guilt-tripped him into committing himself into the asylum to get dried out If only someone could get in there and tell him to get out, I'll take care of him Why don't you go? Because that loveless scumbag Hattrick told them not to let me in Said I was a bad influence Don't you worry, miss I'll get him out Okay Meet me near the asylum tonight I'll be there And Jimmy? Yes, Ms. Phillips It's Ms. not Miss Oh, right Oh, man Ah Pra você é só Phillips Ah, vem Ah, vem Ah, vai acabar Jesus, que isso Bora lá, bora lá, bora lá Pô, se fosse eu Era dentro dessa profissão aí, mano Pô Bonitinha, pô Tá, onde é que é esse asilo, meu nobre? Nossa, eu vou ter que dar toda a volta Tem algum caminho atrás da escola que chega lá? Ou será que não? Acho que tem, não Vamos ver, bora ver, bora ver Não, na época de escola eu tinha um crush em umas professoras aí, mano Eu lembro até hoje, a gente tinha uma professora de uns 24 anos na época Eu tinha um crush, eu acho Mano, penso numa professora gostosa Em total, respeito às professoras aí, mas aquela professora, meu amigo Lembro que até meus amigos ficava pensando, pô Se um dia ela chegar, será que dá certo? Será que dá certo? Eu lembro que um dia eu cheguei pra ela e perguntei se ela namorava ou não Aí descobri que ela namorava aí e bateu uma depressão Aí falei, pô, rapaziada, não vai dar não, não vai dar não Mas você não pode me derrubar Ele está em melhor forma do que eu pensava Mas se eu tivesse oportunidade, meu parceiro naquela época era vapo Entrando que eu respeito totalmente o trabalho das professoras Eu era jovem Meu amigo, onde é que eu estou me enfiando, meu Deus do céu Está pra cá a estrada, não é? Happy Volts Azirian Home for the Mentals Um, um well Eu não sei o que é um well Um well, não É, mano, eu ia perguntar pra vocês O que vocês acham de eu fazer um vídeo contando a história completa do Bully Depois que eu terminar o jogo? Vocês apoiam? Eu posso fazer, mano É um vídeo bem feito, bem caprichado, contando a história do jogo Carradão, bonitão Mas bora ir aqui pra missão Jimmy, eu estou feliz que você conseguiu Por favor, escute e tenta falar um pouco de sensação com ele Eu vou esperar para ele na porta de asilo Não O que é da minha mãe? Que uma vez falou que trabalhou em manicômio E lá no manicômio eles judiavam das pessoas, mano Tipo, eles batiam, gritavam Faziam uma loucuraça com as pessoas, mano Infelizmente, eles sofriam, sabe, de problemas e tudo mais Complicado O que você está fazendo? Vamos ser amigos, mas não angre o watcher O que é que eu vejo? Aqui tem que ser com o meu item brasileiro, né? Qual será que é? Cadê o item? Tem que destruir Clorina Vamos dar uma abaixadinha aqui, mano Tem uns caras correndo aqui ao redor, mano Falando o que, meu parceiro? Isso aqui é coisa da tua cabeça Nossa, isso aqui é coisa da tua cabeça O que você está vendo não é real, não, mano Relaxa Tranquilo Peraí, eu necessito chegar lá? Eu posso tacar alguma coisa para quebrar? Fiz a pergunta Pelo visto, eu vou ter que apertar o botão Esperar esse moleque sair daqui Ele ir lá para o outro lado Daí eu corro e aperto o botão Será que dá agora? Ué Tem que quebrar, no caso, na porrada? Ah, aqui, ó Nem tinha visto Mano, a última coisa que nós precisamos é algum tipo de watcher stampede de novo Espero que ninguém me veja, não, mano Ninguém está me vendo, não, mano Isso aqui é coisa da cabeça de vocês Agora temos um problema Para onde é que eu vou? Ah, será que eu tenho que voltar tudo, mano? Pior que eu não sei O mapa tinha que ser um pouquinho mais visível Olha, ele está parado olhando para cá Aí quando ele virar, eu corro Vira Meu amigo, esse cara não vai virar, não? Ele deu com elástico? O que nós temos? Mais um elástico brasileiro para nós Agora começa o problema de novo O que dá para passar por aqui? Aí, deu Esgueire-se até uma... Nossa senhora Vou ter que procurar o cara aqui por dentro ainda Peraí, deixa eu tirar as músicas aqui, mano Parece que eu estou ouvindo grito Ah, achei que tinha como tirar a música, mano Não tem como não É que podia dar Ali, você está ouvindo esses gritos, mano? Curuip, viu? Os caras gritando Ah, 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 não sei o que Ah, ah, ah Aqui é o banheiro Olha esse lugar, mano Está me lembrando outro leste isso aqui Olha Meu Jesus amado O que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu Se não me engano tem tipo um lugar secreto por aqui, não é? Uma porta que não dá para abrir Vamos ver se é isso aqui É essa aqui mesmo Não tinha uma porta tipo assim que dava para abrir? Sei lá, eu não lembro Aqui, ó Dá para pular? Não Ah, tinha que dar para pular, mano Imagina, se dava para pular aqui para aquele outro lado Eu lembro que tem como passar sobre essa porta aqui Ou é alguma porta secreta em outro lugar, não lembro Não me recordo Aí os caras até estão me fechando o cara no quarto E não me engano, não me engano Eu nunca nem sei Agora vamos ter que fugir daqui com esse maluco Jimmy, eu realmente aprecio isso Obrigado Eu também Eu estou tão feliz de ter o meu Galibear de volta Galibear? Porção Gali 60 doletas, meu amigo Essa professora paga bem, hein? Espero que saiba pagar bem outra quest Jimmy Hopkins delivers Jimmy Hopkins deliver Será que dá tempo de fazer mais uma missãozinha? Será? Será? Eu acho que não, hein? Mas é isso, rapazes Estamos fazendo esse episódio por aqui Então vamos muito bem atestido Tamo junto, é nóis Beijo para vocês e falou Tamo junto E aqui não dá para passar, meu nome Que caramba Até amanhã É nóis Tchau 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 Tchau